Só pode ser amor isso que sinto, de outra forma não me senti assim. Esse querer ter-te perto de mim é algo bom de sentir, eu não minto. As decepções ultrapasso e finto, e a dor, mesmo sentida, deu um fim. Tu chegaste qual anjo querubim, quando eu julgava o amor extinto, mas tu mostraste-me com teu saber que é muito mais forte o querer do que simplesmente me entregar. Eu confiei plenamente em ti, e nesse confiar eu descobri que não havia como não te amar.